Bom rapaziada, o vídeo de hoje aqui tá sendo patrocinado aqui pela Robux Prime. Ela é uma loja nova aqui onde vende Robux e mais coisas aqui que eu vou mostrar, obviamente, aqui pra vocês, beleza? Onde aqui vendemos Robux também e como dá pra ver, é sem a taxa aqui o valor. Então, por exemplo, você pagou aí esse valor, você vai receber aí de acordo com isso daí, beleza rapaziada? E obviamente que eu gravo o Block Truth, tem que ter aqui aquelas frutas, né rapaziada? Como dá pra ver, tem diversas e diversas frutas aqui, cada uma com o seu respectivo valor. Aqui como podemos ver, temos aqui desde Barrier até Mamute, que é aquela fruta lendária, se não me engano. Então, cara, tem diversas e diversas frutas. E obviamente que agora vamos para as frutas míticas. Aqui nas frutas míticas temos aqui, ó, mano, Venom, Control, Spirit, Leopard, Dragon. Obviamente que a Dragon atualmente está off, mas como vocês sabem, também vai estar aqui muito em breve, assim que o update chegar. E obviamente aqui que também vende aqui, rapaziada, as Game Pass. Cara, olha isso daqui, tá preço de um banana isso aqui, tá ligado? E obviamente que vende outros jogos aqui, como dá pra ver, ó. Vende Anime Fight, King Legacy, Shinto Life, Blade Ball. Cara, diversos e diversos jogos aqui que você estiver procurando. E aqui também, rapaziada, como é possível ver, você consegue Robux de graça. Ou seja, você seguindo essa tabelinha aqui, você literalmente consegue ganhar Robux apenas fazendo esse passo aqui, beleza? Como tá escrito aqui mesmo, inclusive, ganhe Robux só convidando os seus amigos. Então, basta você tá chamando os seus amigos aí e mais gente vai entrar aqui e mais gente, além de você, também vai recebendo Robux, rapaziada. Então, é perfeito, beleza? Beleza? Enfim, aqui temos as avaliações, apesar da loja ser recente aqui, já tem diversas avaliações, como dá pra ver, ó. Tem no dia 8 do dia 7, tem aqui do dia 6, mais do dia 6, bastante gente comprou no dia 6 e mais aqui também. Então, bom, se você tem dúvida se isso aqui é verídico ou não, basta você tá acessando aí também, tá? E bom, pra quem quer comprar é bem simples, basta você tá abrindo aqui um ticket aqui e compre aqui e obviamente que em cima aqui, ó. Aqui tem uns tutoriais que em breve o dono deve adicionar mais e mais tutoriais, mas atualmente já cumpre bastante aqui com a capacidade de fazer mais gente entender aí, né? Se você tá com dúvida na hora de comprar, basta você tá acessando aqui que você já consegue entender. Enfim, o vídeo de hoje tá sendo patrocinado aqui pela Robux Prime, espero que vocês comprem lá, como vocês viram o preço tá muito em conta e é isso, beleza? Espero que vocês comprem, é nóis, valeu. Um salve aí pro DK, que é o dono, valeu, bora direto pro vídeo hoje. Bom, rapaziada, agora é confirmado o update 24, com justamente chegando aí, com o rework da Dragon e muito mais aí, que todos nós sabemos que vai tá rolando aí nesse update, tá chegando e foi confirmado pelo próprio Roblox. Bom, lembrando, o vídeo de hoje aqui só contém coisa oficial, então, tipo, antes de você comentar algo aí, tipo, ah, sei lá, esse vídeo aí é fake, coisas assim, cara, pode pesquisar você mesmo aí, sabe? Pode pesquisar você mesmo se você quiser, tiver um interesse, porque hoje, aqui no vídeo de hoje, não tem questão aqui de ser algo falso, né, ia falar fácil, mas não tem questão aqui de ser nada falso ou coisas assim do tipo, tá? Realmente, aqui são todas coisas verídicas aqui, que se vocês quiserem você mesmo conferir aí no navegador de vocês, por exemplo, você pode também, beleza? Enfim, fato é, vamos deixar de enrolação e vamos tá conversando, porque a gente tem coisa pra cá assistir, pra tá vendo aqui hoje no vídeo de hoje, beleza? Bom, a gente vai tá vendo aqui sobre esse próximo update, e assim, rapaziada, lembrando que, como eu disse, é oficial e confirmado aqui pelo próprio Roblox por um motivo, que é que vocês vão tá vendo o vídeo. Então, como eu disse, se vocês também quiserem comentar assim que você assistir o vídeo, cara, vai ser bem melhor, sabe? Vai ser bem melhor. Enfim, vamos deixar de enrolação, porque eu tô prometendo aqui que também vou mostrar isso daqui que é oficial pra vocês, então vamos lá pra vocês terem uma noção um pouquinho aqui, melhor do que que é que a gente vai tá falando aqui hoje no vídeo de hoje. Bora lá pro meu YouTube aqui, porque é lá que se encontra tudo isso daqui, tá? Bom, a gente tem que entrar no canal oficial aqui do YouTube do Roblox, como dá pra ver. Pra vocês acharem, é simples, inclusive, quem tiver o interesse, ó, esse aqui. Basta você tá pesquisando aqui, ó, arroba Roblox. Fazendo isso daqui, você já acha o canal do Roblox. Entra aqui, esse aqui é o canal oficial, como dá pra ver, tem até o verificado, tá, ó. Ó, tem o verificado aqui, ó. É, tá, antes aqui aparecia, mas eu acho que no vídeo em específico aparece, enfim. Isso aqui é o canal oficial, beleza? Sem problema nenhum. É, temos aqui os vídeos, porém não aqui em vídeo que a gente quer, nem mesmo em shorts, a gente quer em ao vivo, ou seja, nas transmissões deles. A gente vai vir nessa daqui, nessa aqui do meio, que é opening key notes, ou seja, é, abrindo chaves de, chaves, notas chaves, sei lá, alguma coisa assim, é meio que pra ser. Essa transmissão foi feita dia 6, acho que pela, pela período da madrugada, né, acho que foi, tipo, de manhã até meio que a madrugada assim, que foi 3 horas, realmente dá pra ver, foi um bom tempo. E a gente entra aqui nela, ó, beleza? Aí a gente vai entrar aqui nela, deixa o meu like aqui, né, e aqui, rapaziada, você vai tá entrando nela aqui. E assim, tem diversas coisas, tem diversas coisas, bom, caiu aqui do nada o navegador, mas enfim, como eu tava dizendo, você pode vir aqui em qualquer momento, se você tiver interesse, porque eles vão falar aqui algumas coisas sobre o Roblox em si e tudo mais, aí coisas que vão ser adicionadas e tudo mais, ao Roblox em si. E, obviamente, novidades aqui sobre jogos e tudo mais. Inclusive, eu gostaria de saber se teve aqui nisso aqui algum youtuber de Roblox, porque se teve, ele notou isso aqui, cara. Eu comentei aqui, inclusive, alguém mais viu, que da hora. É, assim, quem viu isso daqui, apenas clica nesse momento que vocês vão tá vendo no minuto exato, que é bem importante. Enfim, aqui, ó, verificado, ó, que eu falei, é verificado aqui o canal dos caras, suave. Se a gente clica aqui nesse minuto exato que eu mandei aqui, ó, o que vai acontecer? A gente vai ser mandado aqui quando esse mano aqui de camisa azul tá falando, que eu não sei quem que é, se ele é algum gestor do Roblox, o que que ele é, mas ele tá falando aqui sobre algumas coisas dos games, ó. E, de repente, eles jogam essa tela aqui, que, cara, como dá pra ver, do nada, me aparece a Dragon aqui, aquela thumbnail, thumbnail, background, eu não lembro muito bem como que se chama isso, mas, tipo, assim, é aquelas telas iniciais, ou seja, quando você tá praticamente dentro do jogo, e, assim, já tá falando, como dá pra ver, eu acho que ninguém é bobo, tá falando aqui já, inclusive, com a logo nova, logo que saiu recentemente, é, tá aqui com a Dragon, que é o tema-chave aí do próximo update, temos aqui também o personagenzinho, que é o personagem que sempre tá nas telas iniciais, né, nessas fotos aí, melhor dizendo, do Blocked Roots, então, cara, tá chegando, tá ligado? E por que que eu digo que tá chegando? Porque isso daqui é recente, mano, isso daqui é recente, foi transmitido há dois dias atrás, ou seja, se dois dias atrás, rapaziada, o Blocked Roots já havia feito, né, já comprou essa arte aí pra tá colocando quando justamente chega isso daí, sei lá, eu acho que vocês não precisam mais pensar qualquer coisa assim, eu acho que realmente tá chegando aqui esse update, e, assim, eu sei que eu posso só tá dizendo, ah, mas, óbvio que você vai dizer porque, né, você quer criar conteúdo, não necessariamente, mano, não necessariamente porque também eu ficar me enganando desse jeito é chato, tá ligado? Mas, cara, realmente, como dá pra ver, se a gente pega pra ver, é oficial, como eu disse aqui, porque eu vi que, mano, eu postei um vídeo, acho que foi ontem, sobre isso aí, e, cara, eu vi gente comentando, nossa, conteúdo falso, mano, conteúdo falso aonde, mano? Tá no canal oficial do Roblox, basta você tá acessando, é coisa oficial do Roblox, tá ligado? Não é meu, isso aqui é realmente oficial do Roblox, basta vocês estarem acessando e vocês conseguem ver, mano, é literalmente o novo ícone aqui do próximo update, mano, não tem muito o que falar, tá ligado? É, e, assim, eu não sei se teve mais coisas, sinceramente, comentando, tipo, de vazamento aqui do Bloxreads, e, assim, antes que comentem, eu acho que isso aqui foi proposital sim, eu não acho que, tipo, o Bloxreads fez o upload dessa imagem sem querer o Roblox colocou, não, eu acho que com certeza foi proposital, porém o YouTube, o YouTube não, né, o Roblox, tipo, o Roblox e o Bloxreads fizeram com o intuito aqui de, tipo, já hypar mais ainda esse update, porque eles sabem que, querendo ou não, é um jogo que trai bastante gente, né, acho que deve ter 2 bilhões de visitas, eu não sei, mas tem muita visita, realmente, ó, acho que dá pra gente checar aqui, ó, mas, cara, realmente é um jogo que tem muito player, mano, muito player, então, mais do que faz sentido, né, e, enfim, eu não sei se, realmente, eles fizeram mais coisa aqui, tipo, mostrou sem querer, assim, né, digamos assim, o Bloxreads, eu não sei, eu acho que provavelmente não, mas, enfim, ó, abri aqui o Roblox, só pra gente conferir aqui, ó, quantas visitas tem aqui, tá ligado, ó, ó, ativo agora, mano, meio milhão de pessoas só agora, favoritos, 13 milhões e mais de 40, praticamente 40 bilhões de pessoas, né, 40 bilhões de visitas, cara, acho que é assim, rapaziada, tem dúvida, mano, não tem dúvida, não tem dúvida que é um dos jogos aqui, gigantes aqui na comunidade, tá ligado, aqui, ó, o personagenzinho é esse aqui que eu falei pra vocês que aparece lá, é esse aqui, que tem essa faixa, cara, assim, eu acho que é proposital, eu tenho certeza 100% que é proposital isso daí, aqui, tipo, assim, é muito óbvio que é proposital, então, com certeza é tranquilo. Bom, vamos lá, comentando aqui, né, os comentários finais aqui sobre esse vídeo, assim, como a gente viu, o que a gente tinha pra estar vendo aqui era literalmente isso, beleza? E assim, rapaziada, como eu disse, quem joga isso daqui tem um tempo a mais sabe que essas telas finais, quando costuma já ser feitas, é que realmente o update tá chegando, e óbvio que hoje em dia a gente não consegue mensurar exatamente isso, porém, infelizmente, isso daí se deve pela queda do Twitter, né, como vocês sabem, se tivesse o Twitter, eu conseguia provar ainda mais, por quê? Porque eu seguia o cara que fazia essas artes aí, né, eu seguia realmente esse mano aí que, né, trabalhava fazendo essas coisas aí, porém, infelizmente, ele teve, né, é ele não, né, mas sim o Twitter aqui no BR, né, aqui no Brasil caiu, então a gente não consegue tá acessando o Twitter, né, e eu não vou pagar multa nenhuma não pra ficar mexendo com o VPN, tá ligado? E assim, é, o que é triste, mano, é que literalmente, rapaziada, se a gente tivesse, a gente conseguia comparar, inclusive, tá ligado? Porque normalmente quando ele já posta, pô, nova comissão feita para o Black Truth, não passava de um mês e o update já saía pra gente, então, creio eu que, no máximo, o final desse mês já deve tá saindo, ó, obviamente que levando em consideração aqui o próprio post oficial aí do Roblox, que no caso foi isso aí, o próprio post não, né, o próximo, o próprio vazamento, né, na real, melhor dizendo, então, não deve tá demorando muito pra tá chegando esse update aí, muito bom, muito bom mesmo tá vendo isso daí, tá bem interessante, a gente realmente consegue ter uma prévia aqui, mesmo sem o Twitter, né, porque o Twitter querendo não ajudava bastante a gente em relação a isso, mas, enfim, é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, é nóis, valeu, falows e fui, rapaziada, tchau!